A Steam é a maior loja digital gamer do planeta, é o verdadeiro mercado do mundo dos games quando o assunto é jogos de PC. A plataforma contém mais de 30 mil jogos disponíveis para você poder comprar, e é claro galera, desses 30 mil jogos, tem muito jogo porcaria. A gente vai desde jogos que são efetivamente ruins, até jogos que são projetos de escola, projetos de faculdade que estão ali para tentar ganhar uma grana, até jogos que literalmente são jogos memes, tipo clássico jogo da área 51, ou Mineirinho, que na verdade é uma bela campanha de marketing, é um genial. Não fala mal do Mineirinho que o cara dono do estúdio fica bravo. Vai me xingar nos comentários como ele fez. Mas olha, a realidade é que sempre tem aquele debate, a Steam deveria limpar ou não os jogos? A Steam deveria remover os jogos que estão ali só para fraudar os seus consumidores? E recentemente a Steam tomou uma decisão que, cara, é realmente notável. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora eu e o Aide vamos passar para vocês essa notícia chamativa, que a Steam acabou de remover mil jogos da plataforma. Mil jogos foram banidos por abuso de ferramentas. Olha que bizarrinho isso, cara. É, cara, é muito jogo. A gente vai passar para vocês todas as informações, mas isso aqui vai abrir um grande debate, né? Sobre a questão de, será que ela deveria deletar? Será que ela deveria deixar, né? E a gente vai debater isso com vocês. Exato, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada, só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como vocês sabem, né, a Steam, que é o mercado digital dos PCs, se encontra de tudo. E inclusive vai ter jogo ruim, né? Jogo de meme, jogo fraude, um monte de jogo porcaria. E às vezes, a Steam vai lá e efetivamente remove eles por algum motivo, né? Por alguma coisa que quebra as políticas de comunidade. Mas, cara, remover mil jogos de uma vez é realmente notável. Recentemente, a Steam removeu mil jogos e a mídia foi atrás de informações, entendeu o que de fato aconteceu. Em comunicado oficial, a Valve diz que ela removeu mil jogos devido a, abre aspas, um punhado de parceiros estavam abusando de algumas ferramentas Steamworks. Pra você que não sabe o que é o Steamworks, basicamente o Steamworks é um conjunto de ferramentas que a Steam disponibiliza para que desenvolvedores possam distribuir os seus games pela plataforma. É uma maneira bonita de dizer que, ô, se você colocar o seu jogo aqui na Steam, a gente vai tirar coisas como métodos de pagamento, idiomas, servidores, proteção anti-hack, páginas personalizáveis, etc. Basicamente, eles estão dizendo que eles vão disponibilizar diversas ferramentas pra inserir no seu jogo. E, cara, de acordo com eles, diversos desenvolvedores estavam abusando dessas ferramentas de uma maneira a ganhar dinheiro. Um desses desenvolvedores, por exemplo, foi a publisher da Justin Technology. Essa aqui é uma desenvolvedora russa. E, cara, mais de 48 jogos foram banidos da plataforma, de uma vez só. Se você quiser, você pode até entrar na página dessa publisher na Steam, mas ela vai estar vazia. Não vai ter live stream, não vai ter jogos, não vai ter nada. A página ainda tá lá, mas não tem conteúdo. Então, a Steam fez uma verdadeira rapa e diversos estúdios estão sendo afetados. Inclusive, outros jogos de outras editoras foram banidos e muitos deles estavam conectados a essa tal de Justin Technology, esse estúdio russo. Ou seja, alguns investigadores, abre aspas, da internet já estão sugerindo que isso daí, na verdade, seria um monte de jogo porcaria do mesmo equipe russa, que só estão lançando um jogo pra tentar ganhar grana em cima de gente aleatória. Mas a empresa, né, esse estúdio russo ainda não se pronunciou sobre o assunto, não quis comentar nada. Um dos estúdios que foi afetado foi o Idal Game. E ele se manifestou contra a decisão da Valve. O estúdio publicou um print screen de um e-mail em que a Valve disse que a conta desse estúdio estava sendo, abre aspas, utilizada para abusar de ferramentas do Steamworks para vender pacotes aos clientes. O desenvolvedor da Idal Games falou que ele caiu sobre a proibição e que ele não acha que ele tenha abusado das ferramentas de qualquer maneira. Ele escreveu um ticket para o suporte e ele espera que ele esteja errado sobre o que aconteceu. Então a gente viu uma situação que... Vamos falar a realidade, White. Tem muito jogo sim na Steam que tá lá por porcaria. Desenvolvedor porco que só tá querendo relançar o mesmo jogo com skinzinha diferente, outro nome. Pra ganhar grana em cima. Jogos porcaria mesmo. Mas também tem muito jogo bom que às vezes só não tem alcance, não tem renome, pode estar sendo removido. Como esse estúdio aí, esse Idal Game. Talvez esse pequeno estúdio seja só um estúdio Indy que infelizmente foi pego no tiroteio. E aí quando a gente tem uma situação em que a gente tem estúdios que provavelmente estão fazendo fraude e estúdios, entre aspas, inocentes sendo pegos no tiroteio, a gente chega naquela situação. Tá. Mas pra início de conversa, a Steam deveria limpar o seu mercado ou a Steam deveria deixar todos os jogos que são liberados lá ficarem lá pra sempre? É, então a Steam, ela é privada, né? A plataforma é dela, ela coloca o jogo que ela quiser. Só que esses anos todos, a Steam sempre foi muito aberta a qualquer tipo de jogo. Independente do que fosse, né? Eles, claro, eles banem algumas coisas muito pesadas, deletam outras, mas a maioria dos jogos, se você entrar na Steam, 90% é jogo que você vai olhar assim e falar Nossa, eu nunca vou comprar esse jogo. É tipo isso. E se a gente for pegar, por exemplo, a concorrente, Epic Games, faz tempo que a gente já falou da Epic, hein? Lembra que a Epic falou que na loja deles, eles não iam aceitar qualquer tipo de jogo? Como a Steam faz? Então, assim, é decisão de empresa pra empresa, cara. Tem umas que decidem que vão aceitar, outras não. A Steam sempre foi mais aberta. Hoje ela tá vendo que... É que nesse caso aqui, eu acho que nem é a questão do jogo ser bosta, eu acho que é mais a questão da fraude. Mas se, por exemplo, o jogo da Área 51 é um jogo engraçadinho, é um jogo meme, né? E o cara fez pra ganhar dinheiro, ele gastou pouco tempo e pouco dinheiro pra fazer aquilo ali. E deve ter vendido bastante por causa do meme. Tu acha que a Steam tá se preocupando se o jogo vai vender ou não? Ela tá preocupada com ganhar dinheiro, né? Se vendeu, ela vai deixar lá e dane-se. Só que o problema aqui é que ela tá dizendo que os caras estão fazendo fraude pra ganhar mais dinheiro. É uma situação complicada porque, de um ponto, eles se removeram em jogo, em tese eles estão perdendo grana, né? Porque, claro, pode ser um jogo fraude, pode ser um jogo porcaria. Mas é aquela coisa, tá comprando quem quer. Se você efetivamente tá indo lá gastando seu dinheiro e tá sendo trouxa a ponto de que é um jogo que é ruim, se você não pesquisou, não viu gameplay, não viu análise, não viu nada, você tá tirando no escuro, velho. A Steam, ela dá todas as ferramentas pra você saber se aquele jogo é bom ou não. Porra, mano, tem análise, tem gameplay, tem vídeo, velho. Tá tudo lá na página, só não vê quem quer, né? Exato. E aí, tipo, se você comprou errado, eles ainda te dão reembolso. E tem isso também. Então a Steam tá te dando todas as ferramentas pra você não cair em fraude de estúdios, né? Mas mesmo assim, eles têm direito de tirar ou não, né? Mas agora, vale a pena dar essa dor de cabeça toda e talvez pegar um estúdio que não fez nada, né? Acho que essa é a questão aqui, né? Eles podem acabar errando também. Acho que esse é o problema, exatamente. Eles têm o total direito de fazer isso. E eu acho, inclusive, interessante eles tirarem jogos que efetivamente são fraudes. Jogos que efetivamente só estão ali pra tentar ganhar dinheiro do mesmo estúdio. Só que, o que vai caracterizar um jogo como um jogo fraude? Aí chega um outro ponto, entendeu? O que é um jogo fraude? O que é um jogo que está abusando das ferramentas dele? É um jogo que tem, tipo, sei lá, a mesma temática? É um jogo que tem o mesmo mapa? É uma cópia, um plágio? Fica difícil a gente ter essas caracterizações, entende? E o único benefício seria, ah, mas alguns players não vão gastar dinheiro à toa com o jogo fraudado. Mas, cara, 90% desses jogos são jogos pequenos, micros. Não é tipo um Call of Duty. Os caras não estão tirando Call of Duty. Os caras não estão tirando, sei lá, um Tomb Raider. Eles não estão tirando jogos grandes. Eles estão tirando jogos pequenos. Então não vai afetar a plataforma, de fato. É aquela coisa, no ponto de vista da Steam, eu acho que quanto mais, melhor pra eles. E não precisavam ter banido. Mas é aquela coisa, se os caras estão efetivamente fazendo fraudes, fazendo coisas erradas... O consumidor aí, eu concordo. Sim. Porque aí, eu acho que tem uma outra coisa que tem que ser analisada. Tá, mas essas ferramentas que eles estão dando são caras? Porque, por exemplo, eles dizem que o Steamworks tem lá, tem servidores, tem anti-hack, tem anti-fraude. Tudo de graça, né, pro estúdio. Sim. Será que esse sistema de anti-hack, esse sistema de servidores, esse sistema de conquistas, não consome servidor e aí a Steam não quer ficar gastando à toa? Eu acho que esse seria um dos poucos motivos, entendeu? É não dar gastos mensais para a Steam em questão de matéria de serviço. Pô, vamos limpar esses jogos que não vendem nada, porque eles estão consumindo nosso dinheiro com os recursos do Steamworks. Exato. Então a gente deleta eles, diz que eles estão fraudando. Nossa, a teoria da conspiração, né? Deleta eles, a gente não gasta mais dinheiro e lucra mais. Nossa, que teoria. Eu acho que pode ser a única teoria que responde essas questões, porque, por exemplo, em um e-mail a Steam falou que, abre aspas, estamos removendo todos os jogos associados à sua venda e revogando o seu acesso ao Steamworks. Não estamos interessados em distribuir nenhum dos seus jogos na Steam no futuro. Ou seja, os caras cortaram o laço completo com esses estúdios. Então, eu acredito que é bem provável que eles estão cortando esses estúdios, porque eles pensam, esses estúdios estão aqui abusando das nossas ferramentas, estão utilizando nossos serviços à toa, são games fraudados, e a gente vai ficar gastando, tá ligado, servidor à toa com isso. Então, deve ser uma situação em que é tão pequeno, mas tão pequeno, que não vende jogo nenhum, e em tese eles estão perdendo grana com isso. Acho que seria a única situação em que eles saem perdendo. Mas, sei lá, eu fico com essa questão em mente. É tão caro manter esses servidores, esses serviços que eles estão gerando, pra esses games? Aí é uma coisa muito mais pessoal da Steam. Mas eu acho que essa seria a única resposta plausível do porquê que eles estão se dedicando a remover esses jogos, não é mesmo? Cara, tem outra teoria bem válida também, que é a questão de... Será que esses caras, que a Steam tá falando que tá fraudando, não seria basicamente eles estarem pegando códigos que a Steam... Você pega um código pra botar na Steam, você compra em outro site, por exemplo. Vem aquele códigozinho, você coloca lá pra ativar, né, aqui. E aí eles podem estar recebendo essas keys e vendendo em outros lugares, tipo vendendo numa G2A da vida. Tem vários sites gringos que vendem keys e eles pegam total do dinheiro. Tipo, claro que vai ter uma porcentagem com o site que vende essas keys, mas é muito menor do que a Steam pega, né. Por exemplo, a Steam vai pegar 30% do desenvolvedor e nesses sites deve ser muito menos. Então eles lucram bem mais e essa pode ser uma das grandes fraudes também e o possível banimento. E pensando sobre o lado do consumidor, eu sempre fico do lado do consumidor, né. Eu compro jogos. Então, assim, se a Steam tá indo lá tirando o jogo que é fraudado e eles estão falando isso, a gente tem que confiar, né, porque eles têm as análises, eles têm os dados todos, eles sabem o que tá acontecendo lá dentro, né. Se eles estão fazendo isso por bem ou por mal com os estúdios, a gente não sabe. Mas pelo que eles estão falando aqui, eu vou ter que acreditar, né, que eles estão falando que estão fraudando. Então, pelo lado do consumidor, que delete mesmo, cara. Eles estão fazendo merda, some da Steam e a gente não é afetado, né. A gente não vai ter aquele nem 1% de chance de cair numa fraude de comprar um jogo bosta e que a empresa tá fazendo besteira, né. Ao menos isso. No final é uma notícia bem diferente, bem bizarra. A gente deba até algumas teorias da conspiração, mas... E você que tá assistindo esse vídeo? Qual que você acha que seria o motivo por trás disso tudo? O que você acha que está de fato acontecendo? Seria uma questão de cortar gastos, proteger o consumidor ou seria uma outra coisa? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa notícia diferente da Steam, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui na central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!